Bom dia, você deve estar se perguntando por que eu estou com essa peruca, né? Hoje eu estou de Ana Maria Braga Esse aqui no meu ombro é o Louro José Dá um grito Louro Louro José é fumante Fuma Malboro Pisar na gageta do Louro José A gente que é brasileiro, a gente está acostumado a quê? Comer arroz, feijão, macarrão Macarrão caramão caramujo Macarrão caramujo, vocês conseguem falar aquele trocadinho? Macarrão, macarrão, macarrão Macarrão, camarão, camaroujo Hoje a gente vai ver Alguns pratos que vai dar essa reação na gente Nossa, o que é isso, mano? Balute Tá meio pôde, né, mano? Ovo está cinza Com casca e tudo Será que esse é ovo de... De pinto normal? Ou será que é de pinto com doença? Ela está comendo pinto e ovo junto Ela está chupando tudo Balute é um prato que consiste em ovos de pato Caralho Balute é um prato que consiste em ovos de pato Com hebrilhões Parcialmente Desenvolvilados Não, ele não rimou mais Para com essa porra Parcialmente Desenvolvilados Eu estou com o resto de bolacha nos meus dentes O certo era escovar, né? É, ué Mas esse negócio de escovar Eu não gosto de escovar Porque quando você come Fica um resto aqui, ó Nas engivas Atrás dos dentes Então isso alimenta você por horas ainda Por exemplo Você vai sair E não sabe se vai ter algo Para comer na rua Você vai comer uma bolacha Antes de sair de casa Você vai comer Por horas Balute é um prato que consiste em ovos de pato Com embriões Parcialmente desenvolvidos Que são cozidos Como um ovo cozido Que são cozidos Como um ovo cozido Considerado uma iguaria na Ásia E principalmente Por um óptimo de proteína Porra, China Vocês comem Feto de pato Eu tive que andar Quatro anos de máscara aí, ó O de vocês fica comendo Feto de pato Filhote pombo Ai, tem um vídeo aqui, gente Meu Deus do céu Oi, pessoal Eu preciso te dizer Se você tiver um vídeo Vou chupar um morro de pato Aqui pra vocês Vou botar do seu pé Não sei o que gato tá falando Não, sério Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vai me dar Provavelmente uma Disteria Que eu tô comendo Feto de pato Pode Se acha o que Deus quiser Você tá amarelo É o feto, né? Do pato mesmo, né? Mas não já não tá com Com penteiro de pato Já não é penteiro, né? O pato tem o que? É pena, né? Um pouco E aí, boca de pena Tá passando um salzinho? Um salzinho? Um salzinho Lógico Vou dar aquele grau Ai, gente, eu sou do ovo, bolo Aquela água, vocês viram a água Descendo a água de ovo Água amarela de ovo Parece Você comeria? Não Só se me pagasse Me pagaram ela pra comer Isso ou ela é cultura A cultura A cultura Falar é da hora Aperitivos com cervejinha Tipo Aqui nós comemos Amendoim O ovo de pato O feto De pato É um amendoim Da China Tô cheio de meloide ali É, ela tá tomando um suquinho de ovo Ai, caldo de ovo Onde? Ela chupou Os vísceros Dos patinhos Do Cérebro, é um cérebro Pássio É bom Tastes just like It's good, it's good Ela tá falando, it's good É bom, é bom Ela tá falando Imagina o cheirão de ovo pôde Que não tá lá Porque assim, né O ovo da galinha A gente come Ele tá ovo ainda, né Ele não tá pinto Nunca nós vai morder um ovo de galinha E vai ficar com Vai morder o ovo E vai sair o pinto na boca Casimiro, não Casumarzu Que isso, mano Queijo podre? Pudim podre? Tá cheio de larva ali Queijo raro e ilegal Que é comido com larva Larva de mosca Essa igual é feita na região italiana De sardinha E fica cheio de larva Porra, por que que você já mora em sardenha? Come sardenha Enlatada Essa piada foi muito ruim Olha eu mexendo ali, velho Esses negocinho da cocina É impossível que a gente come isso, mano As mosca Não é mais Não, velho Tá com a boca Boca suja de queijo De larva Ai, velho Limpa a boca Que tá com bicho de mosca E é ilegal Queijo, velho Maluco Bicho sambando ali, velho Olha ali, manda os queijos Saquei Uuuu Ah Deixa as lá me andarem pelo que... Eu tô coçando meus peta Coçando meus... Inferna Deixa as lá me andarem pelo queijo por 15 dias E na boca dele no canto Ele nem foi limpar a boca do... A boca pra fazer a repassagem Aranha frita é um lanche regionado de Camboja A cidade de Cambojana, desculpa A vida de Aranhas fritas como lanche especial Uma alimentação popular para os turistas Escribação Por essa cidade Você já fez isso antes? Sim, sim Eu acho que é... Mas então eu acho... Não é porque tu é rico, tu vai comer picanha Tu vai comer... Sushimis Tu vai comer o pão que o diabo amassou Mesmo sendo filho de Angelina Jolie Vai comer aranha, abarata, inseto, micróbio Vai ter anticorpos É isso aí Angelina Boa Angelina Por isso que ela ficou com esse bem sonho que ela tem Ela levou uma picada de escorpião na boca E ficou com a boca enxada Então eu acho que existe a verdade para a sobrevivência No Durante a guerra Claro, claro, quando as pessoas estão estouradas Eles foram capazes de sobrevivir Em coisas como essas Aí ela falou, falou Acho que é importante as pessoas comer inseto Porque na época de guerra As pessoas tinham que comer qualquer coisa É isso, estou ensinando os filhos dela A ir para a guerra E comer qualquer coisa Enquanto ela grava filmes de Hollywood No camarim dela tem salmão grelhado E os filhos dela em casa comendo inseto Esse é o Exposite O que os filhos da Angelina e Julie estão sofrendo Não é brincadeira Eu primeiro com eles Quando eu estava no país Cricket Você começa com crickets Cricket em uma cerveja E depois você muda para as tarantulas O que ela falou para a filha dela As primeiras coisas que a gente começa comer Quando a gente vem para cá É inseto e bebe cerveja A filha dela tem 7 anos Sério? Então abre uma escola aí para a gente Ela é casada com o Brad Pitt Esse é o filho do Brad Pitt O Brad Pitt O Brad Pitt O Brad Pitt O Brad Pitt é quem está fazendo academia Agora, gente Ele está diferente O Brad Pitt sabe que ela faz essas pataquadas Com os filhos dele Eu acho que não Não é possível Ele está casado com ela Ela separou já Não é possível Que ele está casado Imagina você iria casado Com a Aldiria Domingo Vamos fazer uma comida diferente Ela vem com um morcego Segunda Grilo Terça Escorpião Quarta Sinta o pé humano Logo assim Na mesa do jantar Porra Angelina Não fode O Brad Pitt Vai pedir divórcio Jantar Já está pronto Você quer ir Quero compartilhar uma espada Você quer dividir uma aranha Você pode fazer uma sem o sabor É realmente bom o sabor O que você acha que eles gostam de? Com as fritas Com as fritas Sim Com as fritas Com as fritas Ele falou Tem gosto de batata frita Ele falou Mãe Podia fritar batata frita É bem mais fácil De caçar Não precisa ir no sul Da Austrália Buscar Parabéns Angelina Jolie Mano Se você tivesse que comer Um desses três pratos Que eu mostrei aqui hoje Qual você comeria O ovo de pato pôde Queijo com filho de mosca Ou escorpião com Angelina Jolie Quer dizer Angelina Jolie você não vai comer né Só o escorpião E ó Qual desses três pratos Você não comeria de jeito nenhum? Comenta aqui embaixo Ela quer pele com pele Ela quer pele com pele Pagem no box A gilete Ela quer pele com pele Ela quer pele com pele Pagem no box